A loja Orfeu, situada na rua de Santo António, abriu as suas portas a uma parceria com a Sércia Gui. A divulgação e comercialização dos produtos elaborados pelos alunos da instituição é um dos principais objetivos. Nós já tínhamos tentado abrir uma loja e abrimos mesmo uma loja a sério na Tulha. Eu digo a sério porque tínhamos a ideia mas não tínhamos conseguido. E houve um ano que tivemos uma loja a nosso cargo, um ano inteiro. Mas, de facto, o sítio não era um sítio ideal, nem não conseguimos grande coisa. Entretanto, íamos falando muito com o Sr. Arménio Sá e às vezes me manifestávamos vontade de ter uma loja. E o Sr. Arménio disse-nos, ah, deixa de estar que a gente vai conseguir. Então, ele dá-se muito bem com o Sr. Guedes, do Orfeu, falou com ele e ele disse, sim, senhora, para a Sércia Gui tudo. Esta loja estava um pouco fechada, não é? E, portanto, está muito bem localizada, como vê, no centro da cidade. E, portanto, era necessário dinamizá-la pela outra vez a funcionar. E porque não com a Sércia Gui. A Sércia Gui, como sabe, é uma instituição sem fins lucrativos e precisava de um pequeno espaço que pudesse mostrar todo o trabalho que é feito dentro da instituição, por pessoas diferentes, mas que tem o seu valor. E, essencialmente, também colocar algumas coisas de Orfeu, porque a loja é de Orfeu e vai facultar o espaço para que a Sércia possa também comercializar aquilo que é produzido dentro das suas portas. Acho que associar dois grandes nomes, que, no fundo, a Orfeu acaba por ser um grande nome, já teve muita importância e tem, não é? A Sércia Gui tem e terá sempre, não é? Somos nós que damos um abraço aos jovens por todas as deficiências e, por isso, eu acho que sim, vai ser uma boa parceria. As expectativas em relação a esta parceria são elevadas, sendo esperada uma maior integração destes jovens no mercado de trabalho. Esta parceria espero que traga boas coisas para nós, principalmente divulgar o trabalho dos nossos jovens. Isso é sempre bom ter alguém que dê um bocadinho, um empurrãozinho para divulgar. Divulgar o trabalho da Sércia Gui, se possível, facilitar a integração dos nossos jovens no mercado de trabalho e, como digo sempre, também tentar angreiar fundos, porque os nossos objetivos são estes, ter uma instituição saudável e sem dívidas. Em ano de capital europeia da cultura, os promotores desta iniciativa aguardam por uma elevada afluência de pessoas. A Sércia simplesmente vai usufruir de uma situação que, neste caso, acho que vai ser muito boa, tanto para um lado como para o outro, e a loja abre ao público, está num local muito central da cidade de Guimarães e, nesta altura, que Guimarães é a capital europeia da cultura, mais ainda. Calhou muito bem, mas não foi esse o objetivo. Calhou bem porque o Sr. Arménio conseguiu a loja este ano, mas não era só porque era a capital europeia da cultura, era porque nós tínhamos esta ideia há bastante tempo. O Sr. Arménio conseguiu este ano foi a Ouro sobre Azul e na Rua Santa Antónia, então, até, me imagino, é um sítio privilegiado. A parceria é válida por um ano, a loja está aberta todos os dias. De manhã, os alunos da Sércia Seguia estão no local a efetuarem trabalhos manuais personalizados para o público interessado nos artigos da loja.